Uma batida de carro, um acidente na quina do armário, uma brincadeira de criança, uma queda e pronto, bateu a cabeça. Algumas vezes o resultado é apenas um ferimento superficial e o tratamento não passa de uns pontos, ou então do uso de um analgésico assim comum. Em outras ocasiões o problema pode ser sério e a conduta e o tratamento vão depender, é claro, de cada caso. Comigo no estúdio do Manhã Total, o neurocirurgião Leonardo Faria, para a gente ter um bate-papo aí, importante, essa dúvida está em todas as famílias, o que fazer, essas dúvidas na verdade, né? Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Tânia, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada mesmo pela presença aqui. E eu já quero começar perguntando o seguinte, é coisa séria, deve se preocupar com qualquer que seja a intensidade da batida? Sim, né? O traumatismo craniano, quando acomete o cérebro, o traumatismo crânio e encefálico, é uma doença, é uma situação muito delicada, muito grave, né? Bastante comum na minha especialidade. A gente que trabalhou aqui bastante tempo na Universidade Federal de Berlândia, no Hospital de Clínicas, né? É um acontecimento bastante corriqueiro. Tem casos leves, né? Onde, às vezes, a pessoa não perde a consciência, às vezes não tem nenhum sintoma, e tem casos bastante graves, que podem levar, inclusive, ao óbito no local do acidente. E essa questão de casos graves, a gente imagina a intensidade da batida, mas eu tenho uma curiosidade sobre a questão de faixa etária, em bebês, em pessoas idosas. Isso. Por definição, a gente considera que um traumatismo crânio e encefálico já é grave quando ele ocorre em crianças e bebês, né? Em lactentes, até os dois anos de idade, em indivíduos idosos, né? Por algumas peculiaridades do cérebro, essas pessoas, esses indivíduos, estão mais sujeitos a sequelas, a danos neurológicos, em virtude de um traumatismo. Bom, eu quero convidar o doutor Leonardo para a gente assistir agora, que nós vamos mostrar dois casos que, com certeza, já aconteceram em várias famílias, né? E aí, a gente vai ver agora a reportagem do José Júnior. O Davi tem cinco anos. Ele adora brincar. Esse é um cantinho onde ele guarda todos os brinquedos favoritos. Agora, vou pegar uma carona aqui com o Davi. Davi, o que você gosta de brincar? É, eu gosto de brincar de polícia e ladrão com meus coleguinhos. Eu gosto de brincar lá na praça. Eu gosto de brincar de bicicleta lá embaixo. E eu gosto de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. A mãe dele está sempre de olho para evitar que acidentes aconteçam. Quando ele era mais novo, já caiu da cama. Foi um susto. Uma vez, quando ele tinha nove meses, ele que é o da minha cama, que inclusive é um pouquinho alta, ele... eu não sei se ele chegou a bater com a cabeça, mas ele caiu de corpo inteiro. E como ele era um bebê, né? Geralmente a cabeça é mais pesada que o corpo, então geralmente bate. Mas assim, eu fiquei observando para ver se ele teve alguns sintomas, dor de cabeça, náuseas. É o que o pediatra informa para a gente, sabe? Mas não teve nada. Mas não tem jeito. Qualquer descuido pode acontecer. E naquela hora, a mãe precisa saber o que fazer. A Ruth tenta manter a calma. Eu tento seguir o básico, né? Tipo, não deixar dormir, ficar observando se não está com dor de cabeça, se não teve vômito. Se ele apresentar algum desses sintomas, eu levo. Se não, eu não preocupo tanto. Mas eu sempre observo. A Elisângela é mãe do Pedro Henrique, de oito anos, e do Gabriel, que tem apenas quatro meses. Quando o Pedro ainda era bebê, ele sofreu uma queda e bateu a cabeça. O Pedro, com doze semanas, ele caiu de cima de uma mesa. O bebê conforto caiu no chão e ele teve um traumatismo craniano. Mas não foi nada demais. A gente tirou o raio-x na época. Garoto esperto, o Pedro gosta de andar de bicicleta e fazer coisas que todos os garotos da idade dele fazem. Gosto de bola, bicicleta, skate. Como é que é quando você cai? Rui cair, né? É, eu não vou... dói, mas eu levanto. Eu sou forte. Se numa dessas ele cai e bate a cabeça, a Elisângela fica atenta ao comportamento dele. Se ele quiser dormir, às vezes, para acalmar, tirar um cochilo, eu deixo. Né? Eu acho que, assim, a gente não deve deixar dormir muitas horas. Observar se a criança não está irritada, se ela não está vomitando, né? Se não tiver nenhum sangramento, nenhum hematoma muito grande, eu só observo mesmo. E não são apenas as mães que se preocupam com esses detalhes importantes, não. Até o Davi tem dúvida. Se eu cair e bater a cabeça, eu posso dormir? Essa pergunta dele, muito apropriada, a gente já passa, então, para o doutor Leonardo. Curioso, né, esse questionamento, porque é bastante comum, realmente, né? O que ocorre é o seguinte, o próprio traumatismo cranioencefálico, quando ele tem repercussão no cérebro, ele desliga um pouquinho o cérebro e a pessoa tende a ficar um pouquinho sonolenta. Isso ocorre realmente, né? O que o médico orienta, geralmente, é que, tendo em vista um trauma craniano, é, de vez em quando, acordar algumas vezes no intervalo, vamos imaginar, durante uma noite, umas duas, três vezes, acordar a criança, no caso, né, para ver se ela responde bem, se ela está mexendo os membros, se ela está interagindo, e aí depois ela volta a dormir. Não é que não se pode deixar a criança ou qualquer pessoa que tenha o trauma dormir, é porque quando dorme, a gente perde os parâmetros para avaliar se tem alguma repercussão neurológica em curso. É importante observar, né? Quando nós anunciamos para o nosso público a presença do doutor Leonardo aqui para a gente tratar desse tema, nós também convidamos as pessoas para participarem, fazendo perguntas, participarem através das nossas redes sociais. Então, já tem pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, eu vou começar agora, lendo do pessoal, quero agradecer, inclusive, a participação, é uma coisa impressionante, viu, doutor? A gente lança os temas e as pessoas querem interagir e participar mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, e é de um pai, viu, do Paulo Fernando, ele disse o seguinte, ele tem um filho de 3 anos e a criança já caiu, bateu a cabeça e ele sentiu um pouco de confusão. Foi levado para atendimento médico, até fizeram exames, mas não deu nada. Isso pode aparecer depois alguma coisa, assim, um problema posterior? Como eu falei, né, às vezes, no momento do trauma, o cérebro, ele altera um pouco a fisiologia dele, o funcionamento dele. Como o cérebro é um órgão elétrico, com a pancada, ele perde um pouquinho as conexões de forma momentânea, né, se o trauma for um trauma leve ou moderado, e aí pode afetar a memória, a atenção, algumas funções cerebrais, né? Isso, normalmente, na grande maioria dos casos, tende a se restabelecer normalmente, né? O ideal, como o pai fez, é levar para um pronto atendimento, para ser avaliado, ficar em observação, ainda mais como ficou confuso, ou seja, ficando confuso é um sinal de alerta, né, de que pode estar acontecendo alguma coisa, mas ele fica ali por volta de 12 horas, mesmo não fazendo nenhum exame, não tendo sinal de fratura no crânio, depois ele recebe alta e fica em acompanhamento domiciliar mesmo. Isso, eu citou a questão da amnésia, né? É justamente o que a Luciane Marra perguntou aqui, no caso de pancada na cabeça, a pessoa pode ter uma amnésia prolongada? Pode, né? A amnésia, no momento do trauma, ela não costuma trazer maiores problemas, mas, às vezes, a amnésia, ela pode se estender para antes do trauma, como para depois, que a gente chama de amnésia retrógrada e anterógrada, né? Os nomes complicados, mas que fala que a perda de memória, ela é maior do que naquele momento do trauma. Quando isso acontece, é outro sinal de alerta, mais evidente, que a gente precisa investigar e ficar mais calmo em relação ao caso, olhar com mais cuidado. Eu estava me recordando aqui, até li alguma coisa escrita pela Sociedade Brasileira de Neurologia, da preocupação com a questão das crianças. E como a gente é mãe, sempre vem esse tema nas nossas rodinhas. Por que criança cai tanto, doutor? Bate tanto a cabeça? O que acontece, né? Eu até fiz um trabalho científico na época da minha graduação. A criança, ela cai mais, primeiro, né? É um fato isso, porque ela está com as vias neurológicas dela, os nervos neurológicos em formação. Então, o equilíbrio dela ainda não está totalmente definido, né? A orientação dela no tempo e no espaço ainda está se construindo, né? Outra coisa é que os reflexos da criança são ainda mais primitivos e estão em consolidação. Por exemplo, se um adulto cai, é natural que ele leve o braço à frente para evitar um trauma na cabeça. Para se proteger, uma defesa. Isso. A criança não. A criança, ela não consegue, quando ela cai, ainda mais antes dos dois anos de idade, levar os membros como uma proteção mesmo da cabeça. Então, a taxa, a incidência de traumatismo crânio e cefálico é bem maior nas crianças, por esse motivo, principalmente. É verdade. Todo cuidado a gente imagina aí, né? Para as mães. Agora, eu estou vendo aqui o pessoal de casa também perceber esse objeto aqui. E eu quero aproveitar que o senhor trouxe para a gente tentar explicar um pouquinho essa questão do crânio, do trauma. O que que normalmente bate? O que que normalmente fica em risco quando acontece uma pancada na cabeça? Aqui, né? Aqui a gente tem esse modelo, né? Que é um crânio. Foi retirado a parte superior do crânio, né? Uma parte dos ossos. Esse modelo, ele serve para a gente entender bem como existe uma intimidade da relação entre o cérebro e o osso. Então, qualquer região dessas que for acometida com uma pancada direta, vai estar de alguma forma diretamente quase que próxima aqui dessa pancada. O cérebro vai estar bem próximo. Vai encostar, vai atingir? Isso. O cérebro, ele está com poucos centímetros de distância da pele aqui. Então, ele fica bem próximo nessa região. Apesar do crânio ser um osso bastante espesso, bem rígido, um trauma forte pode repercutir o cérebro. E, às vezes, não precisa atingir o cérebro diretamente. Como o cérebro, ele é um órgão bem gelatinoso, bem mole mesmo, né? Para você ter uma ideia, em torno de 85% do cérebro é água. Então, se a gente for ver a consistência dele, é uma consistência mais gelatinosa. Numa pancada, uma desaceleração, por exemplo, a pessoa, uma batida de carro, o carro para de uma vez, ela é lançada para frente. O cérebro, ele mexe lá dentro e fica batendo dentro do crânio. Isso é um mecanismo importante de lesão também. Que perfeição! As vezes, não precisa de ter o trauma direto. Só a desaceleração brusca pode fazer contusões cerebrais. E aqui, assim na frente, se a pancada acontecer aqui, se acontecer na lateral, o que pode ficar comprometido? Tem algumas regiões do cérebro que são mais acometidas nas pancadas. Por quê? Porque elas estão em contato com os ossos, aqui na base do crânio, que são mais acidentados esses ossos. Eles têm mais irregularidades, que é essa região frontal e essa região temporal. Geralmente, em grande parte dos traumatismos, a gente vê contusões nessas regiões. Quando tem uma lesão, por exemplo, na região frontal, nessa região aqui da frente, a gente nota bastante sintomas relacionados com memória, com atenção, com a questão da personalidade. Então, às vezes, a pessoa pode ficar um pouco diferente do que ela é, por lesões aqui nessa região. A questão da confusão mental também entra aqui? Também. Como um todo, o cérebro pode, qualquer lesão, qualquer área que afetar, pode dar confusão mental. Mas aqui nessa região é mais importante, sim. Entendeu? Aqui nessa região, por exemplo, na região mais posterior, né? Vou virar aqui. Isso. Nessa região aqui mais posterior, de trás, na nuca, lesões nessa região do cérebro vão afetar a visão, por exemplo. Porque a visão, né? Os estímulos da visão vêm aqui pelos olhos, caminham em todo o cérebro e vêm aqui para essa região posterior. Uma pancada aqui pode fazer uma pessoa ficar cega? Pode. É uma cegueira diferente da cegueira quando tem alguma lesão ocular nos olhos, mas uma pancada importante aqui, que machuca os dois lados, pode deixar a pessoa sem a visão. E isso irreversível? Dependendo do grau da lesão, pode ser irreversível. É estranho, é como se a pessoa visse, mas não entendesse o que ela está vendo, né? Porque o cérebro, ele serve para isso, para interpretar os nossos estímulos, né? Eu disse agora há pouco que perfeição, o nosso organismo é uma coisa impressionante, né? Como tudo funciona assim, ligadinho. Acontece com o impulso, o estímulo da dor também, né? Você sente ali no dedão do pé e o cérebro que traduz para te informar que está doendo. Exatamente, né? E a questão da... o senhor disse sobre a questão do osso, né? Daquilo que do crânio. Existe uma região onde é mais frágil? Sim, essa região aqui, mais lateral, né? A gente chama de região temporal, o osso, ele é bastante fininho nessa região. E não por isso apenas, mas nessa região passa uma artéria, um vaso de sangue calibroso, né? E que por vezes ele é acometido em fraturas dessa região e o osso já é fino. E aí ocorre um tipo de sangramento que é bastante grave, que muitas vezes... Por isso que se pede para ficar em observação neurológica em grande parte das vezes. Porque às vezes tem uma pancada na cabeça, aparentemente não teve grande repercussão, mas dali a algumas horas o coágulo de sangue está aumentando, aumentando, até que aperta o cérebro a ponto de causar sintomas. E aí pode ser bastante grave. Para a gente encerrar, tem mais uma perguntinha do pessoal de casa. Essa perguntinha também é de um homem, legal, os homens participando bastante aqui do nosso Manhã Total. O Antônio Marcos, ele pergunta o seguinte, quanto tempo que o osso da cabeça, no caso o crânio, que a gente está falando, demora para regenerar, para recuperar? É variável de pessoa para pessoa, mas em torno de três semanas a um mês, a gente já tem uma consolidação importante disso, mas para se ter uma consolidação plena, questão de dois, três meses varia, varia um pouquinho. Tá bom. Quero agradecer a presença do Dr. Leonardo Faria, neurocirurgião, neurologista, aqui no nosso Manhã Total. E a mensagem final é essa, né? Qualquer que seja pancada na cabeça, vamos observar direitinho, doutor? Exatamente, ficou com dúvida, o melhor a fazer é procurar o pronto atendimento, tá? Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado.